E aí meus bruxos, beleza? Aqui é o Harry T e hoje a gente vai pra mais um videozinho aqui de Clash Royale De início já temos aí alguns baús pra abrir e olha só, mas que novidade Hoje eu vou poder colaborar aí com o baú do clã Porque da última vez eu fui tentar abrir e meio que paguei um micão Porque eu não tinha colaborado em absolutamente nada Então no episódio de hoje a gente vai somar coroas aí para o baú do nosso clã E também tentar abrir o nosso baú da coroa Sem enrolação, vamos começar a abrir aqui primeiro os nossos baús grátis Ver o que vem aqui no primeiro baú grátis, 28 de ouro Lembrando também que a gente quer tentar chegar rápido aí na terceira arena, né? Flechas também, arqueiras, por enquanto é nada de bom aqui neste primeiro baú, né? Então nesse primeiro baú aqui teve nada que a gente pudesse aproveitar Mais 28 de ouro, cavaleiro, o que mais? Arqueiras também Lápide, carta rara que eu não uso E é isso aí, esse foi o nosso baú, os nossos baús grátis Agora, vamos começar os dois baús prata Depois a gente pula para os outros, hein? Que é o baú ouro que a gente tem ali ainda 25 de ouro, goblins Eita, arqueira Por enquanto nada, por enquanto nenhuma carta que a gente usa Mais um baú prata Agora vai, hein? Agora vai vir uma coisa Goblins e o bombardeiro É, tá difícil, tá difícil Galerinha, cruza os dedos porque tem que vir alguma coisa agora Nesse baú ouro Não veio nenhuma carta que eu estou usando no meu deck ainda Então cruza os dedos E enquanto cruza os dedos, aproveita Vai com o dedo cruzado mesmo ali E já clica no joinha Porque vai dar sorte, hein? Vamos que vamos Bora abrir esse baú ouro Que acaba de ter 100 likezitos nesse vídeo aqui de hoje 80 ouros Flechas Vamos, tem que vir alguma coisa Esqueleto Última carta Bola de fogo É, até que estou usando a bola de fogo Não é aquilo que a gente de fato queria Mas pelo menos uma carta que eu estou usando aí Em todos esses baús Tá de boa Vamos dar uma olhadinha como é que está o deck Não tem nada que eu possa fazer upgrade Eu estou com pouco ouro também Acho que eu nem teria grana Então, bora para as batalhas, né? Bora para a primeira batalhinha de hoje Para tudo, para tudo, galerinha Pera aí Seguinte, tem um recado importante para dar a vocês Estava terminando de editar o vídeo agora E vi que eu não falei sobre isso Tem muita gente pedindo para entrar no clã E falando Ah, tira alguém aí para eu poder entrar Imagina você que está me pedindo vaga Se você consegue entrar no clã E eu simplesmente vou lá e te expulso Para deixar alguém entrar no clã Você provavelmente não iria gostar Então eu não posso fazer esse tipo de coisa Mas eu criei duas regras Na verdade é uma regra Para a galera continuar no clã Que é colaborar ou com o baú da coroa Ou então estar doando cartas Quem não estiver fazendo nenhum dos dois E eu ia ali e olhar Lançou o baú da coroa Chegou domingo, não ajudou Chegou ali domingo também Vou olhar, não fez doação de carta a semana inteira Eu vou tirar do clã Eu quero deixar no clã A galera que realmente está ativa e jogando Outra coisa falando sobre o clã É que eu criei um segundo clã Que na verdade vai ser praticamente um primeiro Que é um clã para a galera Que tem mais de dois mil troféus Ou seja, o pessoal que está aí no primeiro clã Que foi o Bruxos do Harry Que tem mais de dois mil troféus Eu peço para ir para o clã Harry de Bruxos Lá é só a galera que tem mais de dois mil troféus Já joga o game há mais tempo E também o pessoal que quer entrar no clã Também vai direto para o Harry de Bruxos Que é o clã para a galera Que tem mais troféus aí Melhores decks e tudo mais Então vamos deixar assim organizado A galera que está começando no Bruxos do Harry E a galera mais antiga no Harry de Bruxos Fiquem tranquilos Porque eu estou jogando nos dois A conta que eu gravo aqui É a conta que está no Bruxos do Harry Que é a conta Harry Só que tem a conta da Sra. Harry Que é a que eu também jogo A Sra. Harry nunca encostou na conta Que está lá no Harry de Bruxos E essa conta eu jogo com mais frequência Então peço esse favor aí para vocês E agora sem mais enrolação Bora para as batalhas Olha aí Vai começar Cadê que minha cabana goblins Já veio cabana goblins Já, já joguei Quero nem saber Já veio cabana goblins Ih, ele foi do outro lado Então toma aí filhão Vem com teu príncipe Já bota meus servos Ele botou mais uma coisa ali Mas já vai os goblins também Vai apanhar para os servos junto Vamos o que? Vamos outra de boa Já vou botar a bruxa aqui junto Ele quis sair afoito Vindo para cima Então já toma ali as bruxas aí junto Bruxa, goblins Todo mundo batendo Já tocou a Valkyrie ali também Já tocou a Mini P.E.K.K.A. junto Não tem nenhuma unidade antiaérea ali dele Então toma ali bebê dragão Vou pegar ele por cima Porque tem minhas unidades não apanha A Mini P.E.K.K.A. parou no Goblin Foi a Valkyria E toma ali meus goblins aí Fazendo a contenção Enquanto o bebê dragão mata todo mundo Só não consegui chegar na torre dele ainda Que era o que eu queria Vou chegar agora Vou chegar agora com o gigante É filhão Não é querer te dizer nada Mas Vai, ele deu bom minha torre Eu ia folgar nele Mas ele deu bom minha torre Só que agora meu gigante chegou lá Pode vir Alguém com esse exército de esqueleto É que não vai fazer nada E olha aí Botou a bruxa em cima do meu gigante Não tem problema A torre dele já foi A bruxa dele já vai cair Para os meus goblins mesmo Olha ali Ah, ele botou uma Valkyria Vamos botar a Valkyria também Botar a Valkyria também Todo Porrada da Valkyria Valkyria contra a Valkyria Veio os esqueletos Ah, caiu a Valkyria dele Essa bruxa ainda está viva Derruba essa bruxa Antes que ele jogue Mais uma coisa Está vindo os esqueletos Derrubou meus goblins Para de derrubar meus goblins Vai que o Cervos Não se meteu o príncipe Tem esse papinho De botar príncipe Coisa 4 aqui Agora vai o meu príncipe Em cima da bruxa dele Foi Vai que vai Já era para a bruxa Príncipe indo Rumo Rumo a torre dele E vem a Mini P.E.K.A. junto Vem a Mini P.E.K.A. junto Vamos botar a bola de fogo Aqui em cima desse exército de esqueleto Topa, filhão Boa, garoto Vou meter mais uma cabana goblins Mais uma cabana goblins Para garantir reforço Ali em cima do príncipe A torre dele agora Está sendo derrubada Bruxa Bruxa contra bruxa Então rapaz Bruxa contra bruxa Vem esse baú de goblins ali Mandou bem esse baú Ele acabou mandando bem Esse baú Eu vou dar uma segurada Vou meter o gigante lá em cima Já era Metiu o gigante Toma ele Cervos aqui também Ele vai tentar vir com o príncipe Enquanto ele tenta atacar A gente já está lá em cima Vamos levar a torre dele Ele botou ali Mini P.E.K.A. junto Vai junto aqui também Vai junto a Valkyria Toma ele mais uma cabana goblins Ele botou ali o bombardeiro Mas os meus cérebros Já foram em cima Levou o bobel gigante A torre dele não vai cair A torre dele desse jeito Não vai cair Toma ele o príncipe aqui junto Príncipe Ih Mano Eu não estava mais olhando Para a minha defesa Jurei que eu ia levar a partida E acabei tomando na sequência Muita bobeira aí nessa partida Me descuidei e perdi Vamos mais uma Vamos embora Vamos para mais uma partidinha aqui galerinha Vamos para mais uma partidinha Goblins vindo Já botei a bruxa aqui em cima Já botei a bruxa Vai bebê dragão também Não vou dar bobeira na defesa agora não Fiquei olhando só para o ataque Pensei Não vai derrubar minha torre Tomei na primeira partida Está chegando lá o bebê dragão Bruxa E o gigante já vai junto Ele acabou tomando essa bola de fogo Na sequência Vai chegar em cima da torre dele Vai chegar em cima da torre dele Ele está com Espera aí Derrubar a cabana goblins lá filhão Já era para tocar a cabana goblins E já vai a torre junto Já vai a torre junto E foi Já era Esse eu vou levar Esse eu não vou dar bobeira E vou levar Já vou meter a cabana goblins aqui O gigante não vai conseguir fazer muita coisa Mas aqueles goblins também vão avançar E vão acabar sendo parados aí No meio do caminho Vem que vem garoto Vem que vem Vambora Vai junto com a alquíria Não dá uma seguradinha Dá uma seguradinha Eu vou botar o príncipe Que ele vai Largar na perna né Acho que vai Vamos esperar Tem dois aéreos Dois terrestres O que que vem Deixou o príncipe arrancar Você é louco filhão Você deixou Ih acho que ele desistiu hein Ih meu adversário desistiu Vamos dar GG aqui de uma vez Não desistiu sim Já era O adversário simplesmente Já não está mais jogando Nesse momento Três coroas de graça Aí nessa partida Sem graça Oi um pauzinho ouro hein Um pauzinho ouro pra nós Três coroas Vambora galerinha Vamos pra mais uma Já botei aqui a cabana goblins Já saí em cima Ele já veio ali com o bebê dragão Eu não tenho meu bebê dragão Então tome os servos aqui ó Enquanto isso Era pra ter um goblins ali Fazendo o crime A minha torre também tá junto Matou meus servos Mas o bebê dragão dele já era Eita filhão Faz isso não Mas eu sei que esse negócio é caro Esse negócio ele é caro Pra ele atacar Então ele perdeu muito elixir Vai o meu gigante Ele botou a mini peca ali junto Não tem problema Deixa essa mini peca aí Passar o trabalho Vai a valquíria junto Calma o gigante chegou Não conseguiu fazer praticamente nada Por causa da mini peca dele Mas tá de boa Agora caiu a mini peca A valquíria também vai cair E complicou Filhão Complicou Bota o bebê dragão aqui O crime e os servos agora Pra parar o balão dele né O servos seria a melhor coisa possível Pra parar esse balão Ele conseguiu deixar a bomba Do lado da torre ali Mas não deu muito estrago não Então tá bom Olha o gigante Vindo pelo outro lado agora Eita gigante do outro lado Vamos meter a cabana Goblin ali hein Vamos meter a cabana Goblin ali Ele vai querer ficar invertendo O lado Não tem problema não Vamos segurar Vamos segurar Vamos meter os servos aqui junto O foco agora É acabar com o gigante dele hein O foco agora É acabar com o gigante dele Já vou meter a bruxa aqui Pra matar esse bebê dragão Ele vai ficar trocando de lado O tempo todo Isso não é bom Para Para de atacar minha torre Para Sai daqui Larguei a bruxa Quando o bebê dragão morreu Legal Bem burro Agora eu vou derrubar Aquela torre ali mano Caramba Leque Tá meio difícil Ter conseguido derrubar Alguma coisa né Tá tendo muita virada De jogo nessa partida aqui Mas as duas torres dele Já estão quase que Seindo Olha o príncipe em cima Da mini peca Vai de príncipe Ele não Nossa Mas o príncipe Deu uma porrada Na mini peca ali Que Papai Vai beber dragão junto hein Vou ficar invertendo Ele quer ficar invertendo Ainda bem que eu larguei o Pro bebê dragão hein Larguei o bebê dragão Na hora certa Porque Olha só Esse balão chegando Ainda vai batendo minha torre bem hein Não Não bateu Não bateu Tomei agora a cabana goblin do outro lado Vou levar as duas torres dele Hoje eu vou dar aquela de louco E vou ir pelos dois lados Já vai o gigante aqui ó Vai gigante Vai que vai Mandou o bebê dragão Agora as duas torres dele vai cair E ele vai ficar totalmente exposto Vem bebê dragão Pode vir Pode vir que eu vou te mandar a bruxinha aqui ó E os servos E ele derrubou a torre minha Não Derrubei as duas dele Derrubei as duas dele Eu ainda tenho a bola de fogo Caso seja necessário Tomei bebê dragão Te segura agora como Filhão Te segura agora como Deixa eu ver Tomei a cabana goblin lá em cima Cabana goblin lá em cima Davi no balão dele Acabou GG Bora pra mais uma Eita Complicou hein Bruxa E servos Bruxa e servos Larguei os servos muito atrás hein Larguei os servos muito atrás Bebê dragão Já foi bombardeiro Tá Deu certo Contra-ataque ainda foi bom Foi bom Eu já vou largar o gigante junto hein Já vai o gigante junto Ele não largou nada A bruxa tá na frente Bombardeiro Já vai tomar da bruxa Cai bombardeiro Cai 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 Caiu Boa Gigante vai chegar na torre Botou a mini peca Botou a mini peca Mas ainda assim Essa torre vai apanhar pra caramba hein Essa torre vai apanhar pra caramba Já vai a cabana goblin Caramba Complicou Complicou Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vai Completa elixir Completa elixir Foi Já era Já era Nossa a mini peca não caiu cara Eita E ainda veio atacar minha cabana goblin hein Tá bom Consegui defender bem Minha torre quase caiu Mas não caiu Calma aí Bebê dragão Faz Contra teu bebê dragão Eu boto uma bruxa E já vou meter outro bebê dragão Não, não precisa não hein Só a bruxa já levou Só a bruxa já fez o crime Vamos ver o que mais que a gente pode fazer Ele vem com bombardeiro Bombardeiro então eu vou mandar Oh, não vou mandar nada agora Deixa que a bruxa faz a festa Olha aí Outro bombardeiro Caraca mano Príncipe Vai o príncipe né Nossa senhora Complicou Valkyria Valkyria Libera o caminho pra ele Vai, vai, vai Valkyria Boa garota Vambora Deixa eu ver aqui O que mais que eu posso fazer Já foi ali os dois Não querem nem saber de conversa Vamos levar a torre O príncipe Deu-lhe uma na torre Levou a torre Tá ficando bom hein Cabana goblin aqui O que que ele botou lá Botou nada não hein Não botou nada não Já vai o bebê dragão Então junto Desistiu também Ih, não tá defendendo não Já não tá mais defendendo É outra Não, desistiu Tome ele defesa Tome ele defesa Já vai o gigante junto hein Droga Botei o gigante ali Ele botou a mini peca também Então Vai os servos Nossa senhora Valkyria Vai Valkyria Vai Defende aí Defende aí Valkyria Já vai a mini peca que tava ali Boa a mini peca Bebe dragão Calma Vamos botar aqui ó Cabana goblin E do bebê dragão dele vindo Só os meus goblins Caraca né meu Uma só levantou dos goblins Tá chegando Toma ele Toma ele Toma ele Vai o príncipe Já derruba aqui Nossa Tomou dos dois Foi um Vai mata Mata caramba Mata essa porcaria aí Toma ele do bebê dragão também 19 segundos hein 19 segundos a gente vai pra morte súbita Tá bom Eu prefiro morte súbita Perder direto Ou já levar só uma coroa Segura Vamos ver na morte súbita O que que vai acontecer O que que vem Ai ele encheu Burro Esqueci que tá duas vezes Burro Não deixa encher não Vambora Caramba Cara chato hein Cara chato o tempo todo Com um exército de esqueleto Vai Valkyria Vai Valkyria Ajuda o gigante Valkyria Por favor Olha o príncipe aqui atrás Por cancelar a jogada Que eu ia fazer Peguei o príncipe muito atrás Já vai a bruxa ali também Então junto com o príncipe Se tem o bebê dragão Já vai cair filhão Se tem o bebê dragão Aí ó Vum Vum Oi já era Meu príncipe chegou na torre Vai cair Vai cair com a bola de fogo Nem precisou GG Boa garoto Vamos ver aqui a nossa premiação agora hein Mais três coroas Completou o baú da coroa E aí um baú prata Tá então galerinha A gente tem três baús Pra abrir no próximo Só de fora os grátis ali Que a gente for ter Que eu vou botar pra abrir esse prata E vamos ver o que que vem No nosso baú da coroa né galera Ver o que que a gente pode ganhar 213 de ouro Então acho que se vier alguma carta Fazer upgrade A gente já vai ter grana Gemas Como de costume Toma ele goblins Por favor cara Pelo menos O baú da coroa Pelo menos o baú da coroa É sério galera Se você ainda não deixou o joinha Desce aqui embaixo Confere se o joinha tá marcado Vem da sorte pra gente Abrindo aqui Flechas Última carta Última carta O que que vem Valkyria Valkyria a gente ainda usa Mas eu quero uma né Mas tá bom Tá bom Gostei Três cartas da Valkyria Que ajuda bastante aí No nosso deck Vamos ver como é que tá O nosso baú do clã A gente tá com mais três aqui Agora A gente tem quatro baús Completos Vai a dez Acho que completamos hein Acho que esse final de semana Dá pra completar aí Dez barra dez No baú Do clã Chegamos a Seiscentos e vinte e nove coroas Preciso chegar Oitocentos Pra próxima arena né Então é isso galerinha Esse vídeo vai ficando por aqui Valeu pela presença de todo mundo Se vocês gostaram Não esquece Antes de sair do vídeo De conferir Se o joinha tá marcado E se você é novo aqui Não esqueça também De se inscrever no canal Antes de ir embora E dar o tapa no sininho Pra poder garantir todas as notificações E ficar por dentro de tudo Que acontece aqui no canal Outra coisa galera Nos sigam também nas redes sociais No Twitter No Instagram Tá com o André Harris Tá aparecendo tudo aqui embaixo Também O nosso Facebook Segue a gente lá Que aí vocês não perdem Nenhuma notícia do canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Até a próxima Fui!